Fala galera, beleza? Aí, esse vídeo aí é pra quem possa interessar, tá? Eu tô com esse AZ América S2010 já há um tempo aí comigo E eu já fiz de tudo, já fiz recovery Já fiz uma opção de coisa Acabei de fazer novamente um recovery e fica parado aqui Enfim, e ele... não consigo resolver esse problema aí, ó Tá? Tudo o que você encontra no YouTube relacionado a este AZ América Nada funciona pra ele nesse momento Ele fica nessa tela Ele trava E... Já mandei pra um técnico Tem um tal de um técnico aí no... Que tem o seu post lá no... Brother do AZ Porra, o cara só fez eu gastar dinheiro Eu mandei pra ele E... E ele me devolveu Nem os parafusos ele soltou Entendeu? É um... muito incompetente O post dele tá lá no AZ América No... no Brother do AZ Já reclamei com o Brother do AZ Que... Não foi a primeira vez que eu mandei um aparelho pra ele não Porque a gente confia no site Porque a gente confia no site, nos posters que tá lá, né? E o profissional... É um... É isso aí Você leu meu pensamento Vou fazer mais um recurso agora Vou filmar o recurso que eu vou fazer nele Ele só tá no HDMI No cabo de força Já fiz no cabo de áudio e vídeo, né? Pra tentar ver se... Poderia ser... A HDMI roubando... Corrente, né? E aí... Poderia deixar ele... Não deixar ele dar o bote Mas não Já fiz recovery Já fiz tudo Nada Que eu possa fazer Ele resolveu E no YouTube também não tem nada É só a mesma coisa Mas já comprei outros aparelhos Já tem outros aparelhos aí Mas... Vou tentar aqui O último recurso Vou mostrar pra vocês E vou deixar ele disponível aí Pra quem quiser usar ele pra peça Ele tá todo funcionando O controle tá funcionando Ele tá ligando Entendeu? As voltagem dos tuners Tá toda boa Já testei tudo Só que Ele não tá ligando Entendeu? Eu não sei se é EEPROM Não sei se é Hernande Não sei Não sou técnico Não mexo com isso Entendeu? Eu não faço troca de chip Não sei gravar EEPROM Não sei nada Mas Quem precisar aí de fonte De peça Tá aí É só entrar em contato A gente coloca aí Pra vender Né? E Vamos lá Fazer mais um procedimento Aqui Galera Eu vou Eu vou É... Retirar essa Esse Esse túnel aqui, né? E vou ligar ele Sem os túnel aqui Pra ver se ele Se o problema Tá neles aqui, né? Se ele Ele Sai do boot Sem ele, né? Eu vi muita gente Falando lá na internet Que pode fazer isso E fora do contrário Se não resolver, né? Se não der Eu vou Ele vai tá disponível aí Pra Pra venda Né? Se alguém quiser tirar Alguma peça Um display Ou aproveitar Alguma coisa aí Só entrar em contato aí Já retirei Vamos ligar ele Sem Sem os túneis Aí já ligamos, né? Ó Aí ele chega nessa tela Ele E pum Ele trava Ó Fica em boot Aí, ó Ele não resolve nada Não sai disso Aí tá vendo aí Companheiros, ó A gente fez aqui Sem o Vem o túnel Continua Então a gente não vai mais testar não Quem tiver interessado Deixa no comentário aí Que a gente Negocie Isso aí